O vídeo de hoje é o segundo a recebidos no mês de setembro e setembro foi bom pra mim, né? Quanto presente, gente, tô feliz. Vamos começar com o pink, porque a gente ama coisas florescentes e pinks. Modelador automático para caixos. Ai, meu Deus, tanta emoção que tá caindo tudo. Gente, tô simplesmente apaixonada. Esse daqui é aquele modelador de caixos que puxa o cabelo simplesmente e já sai o caixo, sabe? Super prático. Eu nunca usei, estou animada. E esse aqui foi o meu preferido pra fazer escova, gente. É uma escova que esquenta, então você só passa assim e ela já deixa o cabelo super liso. Alisa, reduz o volume, desembaraça, antifreeze, dá brilho, suaviza, modela, ou seja, incrível. E tem temperatura constante, é de cerâmica, ou seja, não estraga o cabelo. Amei. Obrigada, Gama. A Gama é uma marca italiana super incrível, os produtos são bem bons. E já vou levar pra minha viagem pra Itália, pra usar na Itália. Olha que demais. Que fofinho, gente. Adorei. É do babado. Ah, é da Evelyn Hagley. Novex. Seus cabelos vão ficar um babado. Gente, olha que legal. Eu adorei. Adorei esse daqui de vaquinha, gente. Achei muito divertido. É um creme de tratamento ultra profundo pra deixar os cabelos incríveis e babadeiros. Amei. Obrigada, Evelyn. Obrigada, Novex. Esse daqui é da Kips, mini cenários. E a Paula, que é uma fofa, me deu lá em Floripa. E eu fiquei apaixonada. É a irmã dela que faz. E são mini cenários. É tudo feito à mão. Eu achei uma ideia muito incrível. Eu já quero colocar em algum lugar aqui do sótão. Ali fica bonitinho, hein, Muri? Fica fofo. Fica fofo, né? E, gente, é uma ideia muito legal, porque dá pra fazer vários tipos de cenários de outras cidades também. Aqui, ó. Tem de Paris, que é o meu. Nova York, Avenida Paulista, Mini Masp, Sagrada Família. Dá pra fazer de séries e filmes. Do Simpsons, que demais. Dá pra ser personalizado também. Olha que bonitinho, né? Pra, tipo assim, berçário, sabe? Quando nasceu o bebê. Sei lá. Foi por ideia de presente. Nossa, achei incrível. Obrigada, obrigada pelo presente. Muito lindo o seu trabalho. Parabéns. Fofo, né? Natura. Não, eu não tô acreditando. Isso aqui é um perfume para o cabelo. Sério, eu nunca tinha visto um produto desse na minha vida, porque você sabe que perfume não pode passar no cabelo, né, gente? Porque a maioria dos perfumes tem álcool e tal, e pode deixar o cabelo mais ressecado. E esse aqui é próprio pro cabelo. Então, além de deixar um cheiro incrível, reduz o frizz, dá um brilho imediato. Disfarce do mau odor e perfumação para até 24 horas. Vamos experimentar isso agora nesse cabelo perfumado. Com certeza vai agirar. Gente. Não, sério, eu tô chocada com isso. Não sabia que existia perfumes para cabelos. Nem eu. Olha que delícia. Nossa, amei. Que demais, Natura. Parabéns. Sério, amei mesmo. O tamanho é perfeito pra levar na bolsa. Muriel, vai encher no meu cabelo. Ai, que cheirinho bom. Não é bom? Ai, muito bom. Tá, vai deixar o cabelo perfumado também. A Muriel cortou o cabelo e agora tá nervosa, que tá achando que cortou muito. Gente, olha o tamanho. O tanto que ela cortou. Nossa, que absurdo. Bom, agora tá... Tá, pelo menos tá cheiroso. Já que tá tão curto assim, Muriel. Pelo menos o cabelo tá curto, mas tá cheiroso. Melhor que um cabelo com um preto. Vamos pro próximo da loja... Ops, caindo tudo. Linge. Que gracinha. Loja Linge de lingerie. Oi, Lu. Admiramos muito o seu estilo de vida e te achamos uma pessoa inspiradora. Que fofas. Ficamos muito felizes em presenteá-la com nossas lingeries. Cada uma delas foi escolhida com muito carinho pensando em você. Olha que mara, gente. Elas vão dar um desconto pras minhas seguidoras. Um desconto de 10% no site com o código LU10, tá? LU10, tudo maiúsculo. Amei as coisas. Nossa. Amo calcinha assim, maiorzinha. Olha que sexy. Nossa, que lindo. Mara, né? Maravilhoso. Os peixes, vamos ver. E deu branquinho. Eu gosto mais de branquinho, sabia? Eu sou uma donzela. Oh, esse aqui também é minha cara. Fofo, né? Nossa, é demais. Linda. Olha ele maiorzinho assim. Amei, meninas da Linge. Quem quiser aproveita já esse super desconto. A Beauty Box. Me mandou uma box, gente. Uma verdadeira caixa. Que lindo isso. Passada. Olha isso. Sou feita de festa. Tá, ó o mood do final de semana, gente. Queremos te apresentar a Festiz, a mais nova marca vendida exclusivamente na The Beauty Box. Ah! Selecionou... Ai, aquela que tem um grito mais bizarro que você já encontra no YouTube. Selecionamos alguns produtos para você entrar no clima. Gente do céu. Deixa eu ver se eu vou entrar no clima. Olha isso. Chocada. Temos, ó, aqui vai rolar uma festa hoje, Muriel. Com direito a copinhos. Amei. Olha, gente, tem muita coisa. Temos aromatizador de ambiente. Ai, que legal. É... Sabonete em mousse. Amo sabonete em mousse. Nossa, eu tô viciada agora em tudo que é em mousse, assim, já é bom, né? Loção hidratante iluminadora. Creme de pés. Loção hidratante em spray, que também é mara, nossa. Hidratante spray é outra coisa mara. Coisas para cabelo. Sabonete líquido. Condicionador reconstrução total. Shampoo reconstrução total. Esse é um spray aromatizador de ambiente. Já vamos testar. E esse daqui são creme de mão. Sabonete líquido de mão. Nossa, já amei essa marca, gente. Quero muito testar. Esse sabonete em mousse que eu vou testar hoje mesmo. Tô conseguindo, não. Lock. Unlock. Não é bom. É bem fresco, refrescante. Ó. Vai. Ai, que delícia. Nossa, gente. Mais mara da vida. Amei. Muito bom. É muito bom. É bom mesmo. Amei, Beauty Box. Muito obrigada. Amei meus produtos festis. Vamos fazer uma festa que hoje a gente não tivesse que trabalhar tanto hoje a gente faria. Uma festa cheirosa. Uma festa cheirosa com produtos que parecem muito bons. Já amei a embalagem, não conheço a marca, mas vamos testar. E como se não bastasse, a Beauty Box me mandou mais coisa. Porque eles tinham mandado muito pouca coisa, entendeu, gente? Tava muito, sim, muito pouco. Eles me mandaram mais coisa. Olha, outro lançamento. A linha Rocky Trend, que são acessórios para cabelo em couro. Nossa, eu não sabia que a... Gente, a Beauty Box simplesmente vende tudo. Olha que bonita essa daqui. Achei bem linda essa presilha, sabe? Fica isso daqui. Dá pra fazer um rabo com meu monte de cabelo, né? E daí prende atrás. Achei bem bonito. Isso daqui é uma faixa também. Nossa, tem uma foto aqui que tá menando o cabelo inteiro pra trás e a faixa também. Ficou bem legal. E esse daqui é um prendedor de cabelo que vem com esse laço. Isso daqui dá pra fazer. E daí você prende e faz assim, ó. Cai. E daí cai. E a pessoa é super jeitosa, entendeu? Não faça assim. Não faça assim. Como não fazer, Luiz? Tutorial. Ó. Gente, achei muito divertido. Adorei. Obrigada, The Beauty Box, pelos meus presentes. Mara. Gente, presente mais fofo da vida que eu demorei muito pra abrir. Mas foi em comemoração aos 300 mil seguidores no meu canal do YouTube. E daí elas me deram, as meninas do lustre do castelo, me deram um string light com 300 pontos de LED para representar cada um dos meus seguidores. Sério. Tô chocada. Muito fofa. Tô chocada com essa fofura. Não tô acreditando nisso. Exato. Olha eu! Vestida de seguidores. Gente, que coisa linda. Sério, eu fiquei muito feliz. Muito mesmo. Obrigada, lustre do castelo. Gente, pra quem não conhece essa loja, tem várias coisinhas de decoração. Super vibes. Pinterest, assim, sabe? Super divertidos e lindas. Amei. Já vou ficar aqui, ó. Ai, deu um up nesse vídeo, hein? Gente, que emoção. Jamais vou superar esses LEDs. Não. Gente, olha quando você subiu na vida. Você ganhou o presente da Voluspa. Muito chique. Muito, muito chique. Não só você, tá? O quê? Você ganhou também? Nossa, Muriel, você tá que tá. Gente, a gente vê que o negócio é chique quando eles te mandam esse cartão. Muito fino. É um cartão muito chique. London. Não. Simplesmente ganhei oito mini velas. Obrigada, Natália, da Nova Trade. Que ela é distribuidora das velas Voluspa. E, gente, pra quem não conhece, são as velas, tipo assim, mais maravilhosas, mais cheirosas do mundo. Sério, eu sou muito fã. Eu tenho uma no meu quarto. Muito linda e tô muito feliz que ganhei várias. Elas têm uma qualidade realmente incrível e não agridem o meio ambiente. São maravilhosas. Calma aí, Muriel, vem aqui pra abrir a sua também. Vamos abrir juntas. Mas, óbvio que a Muriel vai fingir que tá surpresa, mas ela já viu tudo, porque ela não aguenta. Não só já vi, como já acendi. Já enfeitou meu quarto, já deixou cheiroso meu quarto. Já fez tudo, né? Já fiz os recebidos lá no meu Instagram. Ai, gente, ela tá demais. Vou dessas agora. Ganhei os bebês, desagradecendo. Olha! Ó, a nossa é igual essa. Ai, que fofa, Muri! Gêmeas! Já tá acesa, ó. A prova! Gente, nossa, mas é muito chique. E o que elas escreveram pra você? Quero ver o cartãozinho. Oi, Muri. Estamos enviando uma vela pra você também. E esperamos que gostes e use muito. Esse tamanho é perfeito para viagem, pra levar na bolsa a sua flagrância. Esse cheiro aqui, ela mistura... Não, olha esse nome. Olha que respaldo o nome dessa vela aqui. É, como que é esse nome? É uma mistura de sedosas pétalas de flor de ameixa com a fruta da ameixa madura. Não é qualquer ameixa. É a ameixa madura, queridinha! Toma essa! Nossa, deixa uma combinação elegante, entendeu? Eu jamais vou superar essa caixa. Jamais. Não vai haver uma superação nessa caixa. Eu sei que você vai. Por quê? Porque você vai abrir. Gente... Aí você não vai conseguir esperar mais. O que a gente vai fazer com essa caixa, Muriel? Eu quero colocar essa caixa com um barquinho. Um barquinho de enfeite. Nossa! Gente, vamos pôr na sala de estar? Vamos. Assim? O que vocês acham da gente pendurar assim, lá nos quadros e põe dentro? Gente, que coisa linda! Calma, agora a gente vai fazer uma brincadeira que a gente vai escolher a preferida. A gente já volta, que a gente vai ficar cheirando e vocês vão escolher a preferida. Ai, tem a celebridade que amam! Quem que amam? Ai, cara, por quê? Eu não vou te mostrar. Fala qual você mais gostou que eu vou falar a celebridade que ama. Eu gostei, mas essa. Eu não consigo escolher. A Pro Seco Rosé, que é de champanhe... Não. Champanhe Brute Rosé com cassis e pétalas de rosas brancas. Admir, quem ama? Britney Spears. Não, JLo, filha. Dani from the Block and me. Então, assim, temos tudo a ver. Ai, eu gostei de todas. Não consigo escolher agora, rápido. Meu, a segunda que eu ganhei. Vai, escolhe, Muriel. Eu gostei, achei essa bem boa. Tô com ela na mão, faz tempo. Brunch? Não, não, não. Vamos ver o que é essa daqui. Ramos de pinheiros invernais. Sua cara. Ah, é um pinheiro invernal, tá vendo? Com toque de sidra, bálsamo e açúcar. Sabe quem ama? Quem? Hayden Panetietti. Sabe quem é aquela cheerleader do Heroes? Uh! A minha amiga da State também. Gente, amo. Obrigada, Volusco. Aí, calma. Peraí, peraí. Agora é momento... Momento de saber. Momento Cultura. Senta que lá vem história. Por trás do nome Voluspa. Voluspa é o nome da deusa da sabedoria na mítica história viking entre Thor e Odin. Os proprietários se apaixonaram pelo nome, enquanto pesquisavam técnicas para produção de velas em uma biblioteca de Minneapolis, Estados Unidos. Pronto, minha filha. Minha filha vai chamar Voluspa. Minha filha vai chamar Voluspa. Começou os nomes de filhas da Luísa. Amei, sério. Obrigada. Fiquei muito, muito feliz. Nossa, muito fofo. Olha que coisinha mais bonitinha. Ai, gente, que fofa. Cheia de graça. Uma boutique católica especializada em artigos católicos. Eles vão mandar um presente para abençoar meu escritório. Juro. Que fofo. Olha que lindo isso daqui, né? Aqui, ó, comigo aqui. Cuidado, pelo amor de Deus. Eu não quero ficar sem... Aqui, ó. Esse monte de caixa, uma vela, juro, tá maravilhoso. Um tapete de pelo. Tá maravilhoso esse vídeo. Mas agora a gente tem um negócio para proteger aqui. Já acabamos de ganhar e nada vai acontecer, Muriel. Sério? Sério. Ai. Que lindo. Ai, tava precisando. Tava. Ai, nossa, eu me emocionei. Agora vou chorar. Ai, que lindo. Ó, gente, pode... Nossa, agora já... A gente pode pôr em cima da porta ali, ó. Em cima da porta. Nossa, eu amei. Como chama? Boutique Católica. Que legal. Nossa, olha que presente lindo, né? Maravilhoso. Para abençoar. Gente, que lindo. Que trabalho maravilhoso. Tudo de madeira. Amei. Obrigada, meninas. Rebeca e Ligia. Fiquei super feliz mesmo com o presente. Muito lindo. Já vou colocar aqui também. Nossa, o meu só. Tu nunca viu tantas coisas novas. Maravilhosas. Maravilhosas. Boticário. Nossa, a Nativa Spa. De pitaia. Ai, eu já senti o cheiro desse. É muito bom. É bom? É bom. A gente já tinha sentido o cheiro? De pitaia. Não, né? Eu senti esses dias que a minha mãe tem. Nossa, maravilhoso. Acho que eu exagerei, mas... Tudo bem. Aqui, ó. Gente do céu. Que maravilhoso. Muriel do céu. É muito bom, né? Muito bom. E ela é rosinha, assim, a pitaia, né? Nossa, a pitaia é uma das frutas preferidas. Frutas mais bonitas. É, ela é linda. E é o pé. Um dos pés mais bonitos. Nossa, amei. Loção hidratante exótica. Amei. Boticário. Meu, Nativa Spa, eles arrasam, né? Aqui temos de ameixa. Não, ameixa é um dos meus preferidos. Amo, amo. Como nós podemos ver pela nossa vela. É um creme para mãos e cutículas de ameixa. Isso também é incrível. Isso aqui eu já uso. Ah, e temos a linha Intense também. Que eu fui, que eu já tenho, gente. As cores. Essa linha Intense é bem legal. Tem batons bem, assim, vibrantes, sabe? Cores fortes, tons fortes. Tipo, ó. Esse marrom. Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês. Também temos máscara de cílios com volume. Que falaram que é muito bom também. Vamos abrir esse líquido mate aqui para vermos qual que é. Tá vendo? Eu falei, tem várias cores assim. Que são mais vibrantes mesmo, né? Para o verão é bem legal. Obrigada, Boticário. Vocês sempre arrasam nos gifts. Temos mais, Boticário. Não acaba por aí. Você quer Boticário também? Make B. Desejo de make. Pensa numa pessoa da gente. Ai, todo recebido. Eu acho que a gente devia deixar uma velinha aqui. Depois eu quero ficar vendo qual celebridade que é de cor. Os desejos de make do Boticário. Chega todo mês. Ah, eu sei. Adoro. Todo mês tem presentinhos. Para te lembrar o quanto você é especial para nós. E para mostrar nosso queridinho da vez. Sabe qual queridinho da vez? Qual? Make B. Lápis retrátil para olhos. A prova d'água preto. Ai, que legal. Já tem o marrom. Agora temos o preto. Podemos te adiantar que ele é um produto que realça, valoriza e garante aquele olhar incrível e marcante. Além de fazer o usar, o produto tem ótima fixação. Como não amar? Tadã! E, gente, o Boticário, eu sempre vejo no começo dos vídeos, tal. Eles têm um canal no YouTube que chama Desejo de Make. Que tem várias dicas bem legais. Tem uma maquiadora bem incrível. Então, tem dicas bem legais mesmo. Vale a pena conferir. Ah, temos mais linha Intense, gente, que eu vi lá do show da Anitta. Gente, o Boticário simplesmente fez um show da Anitta, quem acompanhou aí nas minhas redes sociais, para os maiores fãs, né, do Boticário, enfim, para os clientes. E eu fui, foi muito legal e eles lançaram várias cores novas da linha Intense. E olha que lindas que elas são. Eu gostei principalmente desse aqui, que parece um tijolo, sabe? Um vermelho queimado. Nossa, eu achei ele muito, muito lindo. Arrasou como sempre, Boticário. Agora temos um presente super especial da minha amiga Laila Monteiro, gente. Eu já vi ela usando isso e achei muito. Olha que lindo esse press kit. Muito lindo, né? Adoro a combinação de rosa com vermelho. Coleção Y, Laila Monteiro. Que lindo. Gente, a Laila, para quem não conhece, ela é uma blogueira, ela vai lançar um canal aqui no YouTube também, tô louca para ver, porque ela é muito legal, ela é incrível. E ela vai casar, então ela vai dar várias dicas de casamento também. E ela lançou uma coleção de joias junto com a Omega Dornier, que chama coleção W, porque a nossa geração agora, né, eu e a Laila temos a mesma idade praticamente, nós somos consideradas a geração W. E são joias modernas e ousadas, que trazem características marcantes dessa geração, como versatilidade, liberdade, atitude e realização. E olha que lindas, eu já vi ao vivo as coisas delas e são muito lindas mesmo. São joias, assim, mais minimalistas, sabe? Achei bem lindo. Olha isso daqui, esse gravatinho aqui. Maravilhoso. Lindos, né? Amei! E também ganhei um bloquinho. Ai, gente, você tira o bloquinho, olha que lindo. Nossa, que chique. Achei muito chique, tipo, demais. Laila, como sempre, arrasou, obrigada. Vamos ver agora a da Mary Kay, outra marca queridinha. Gente, o céu. Ganhei uma base. Ai, eu amo ganhar base. Base líquida mate. Eu acho que essa daqui é a minha. Vamos ver aqui a textura dessa base líquida. Gostei. Aqui, testando na mão, assim, gostei bastante da cobertura, do toque, assim. Ela fica um mate, mas não fica um mate fake, sabe? Dá pra perceber que é pele, né? Que a vida é real, que a pessoa respira. Então, gostei bastante. Obrigada, Mary Kay. Vou testar a base nova, assim. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faço resenha pra vocês. Da Divina Beauty. Mantenha essa tatu bonita por muito mais tempo. Olha que legal. Protetor solar para usar no rosto e no corpo. Gente, então eu recebi um kit aqui de hidratante e protetor solar pra passar nas minhas tatuagens, né, gente? Porque a gente que tem tatuagem, esquece. Mas aí a tatuagem vai ficando verde, vai ficando feia. Então, esse kitzinho aqui ajuda a deixar a tatuagem sempre linda. Adorei. Obrigada, Divina e Beauty. H Externe. Olha que chique. Luísa, querida, esse t-shirt faz parte de uma série limitada que criamos para homenagear mulheres como eu. Como você, né? Esperamos que goste e vista essa mensagem. Beijos, Alessandra. H Externe. Vamos ver. Uau! Que lindo! Amei! Nossa, amei a H Externe, a mensagem, a camiseta. Amei. Nossa, é muito gostoso o tecido dessa camiseta. Parece ser fresquinha. Super, vou super usar. Já deixa aí porque eu posso fazer um próximo vídeo com ela mesmo, querida. Que isso? Calma, eu... Ai, não sei se eu abro primeiro, eu tô tensa. Tô com dó de abrir. Gente, que fofos! Da World Importados. Eles escreveram um monte de coisa fofa. Escreveram a propósito. Você e o Aldo formam um casal lindo. Que fofos! Torcemos muito para que essa união perdure por muitos e muitos anos. Trabalhamos também com lista de casamento. Olha lá! Olha lá, Aldo! Olha lá, pressão. E seria um grande prazer participar do seu casamento, gente. Que merece ser de princesa. Que fofa! O chocolate é pra você dividir com a linda da Muri! Ai, seus maravilhosos. Mentira, é isso que eu tava precisando hoje. Afinal, o que nós somos sem nós verdadeiros amigos? E no seu caso, uma amiga, câmera girl e assistente tão dedicada. Ah, não! Vem, Muri! Fofinha demais. Vem cá, amiga. Tinha um pequeno problema, é que a câmera super aqueceu. Mas voltamos aqui com o abacaxi, gente. Juro. Eu não tô acreditando que eu ganhei abacaxi. É muito lindo. É muito lindo. Hoje foi o recebido do meu snack. Eu ganhei várias coisas com o meu sótão. E Muri, vem cá, pô, chocolate, querida. Porque é hora de comer. Não! E se não bastasse? Se eu ganhei um cactus? Não tô acreditando. Ai, que fofo! Eu já tava achando lindo só, abacaxi, aí vem esse junto. Nem o cactus, eu não tô acreditando. E tudo nesse gold, ó. Esse aqui é o rose gold, esse é dourado. E esse aqui é o que ela lembrou de mim. Pra gente comer junto. Ai, que lindo isso. Ai, demais. Gente, vai ter que ter um makeover aqui. A gente vai ter que fazer um sótão... Um sótão novo, maior, gente. Que não vai fazer tudo. A gente põe tudo mesmo. A gente põe tudo, pode mandar, que a gente bota mesmo, viu? Não tem é que não, né? Não tem. Você vê que dá pra fazer drink aqui? Aí dentro? Um dia eu comi. Acho que não é a melhor opção. Num restaurante. Dá pra fazer, né? Mas se é pra fazer isso ou não... Aqui, vamos colocar também aqui, ó. Nossa, o nosso recebido tá ficando muito chique. Tem vela, tem decoração. Olha aqui como é que tá. Tem luzes. Nossa, tá demais. Enquanto isso, a gente vai comendo... Porque tem mais comida aqui. Esse aqui eu sei o que que é. Tô com uma fome hoje. Hoje. Olha que legal isso daqui, gente. Achei muito incrível. Gente, isso daqui é uma caixinha de petiscos, de lanches, né? Snacks. Chama Munch Park. Passada. É o nosso chocolate preferido. Eu não sei mais o que fazer, sabe? Tipo, eu abri isso aqui e fiquei super feliz. Daí eu deixei. Daí eu óbio, tenho mais um monte de coisa de comer. É difícil. Então, enfim. Enfim, eles fazem uma caixinha de sortidos, de coisas do mundo inteiro. Então, ó. Tem aqui, ó. Uma Doritos 3D? É, tem uma Popcorn. Que é Chicago Style de caramelo com cheddar. Então, eu acho que é tudo coisa nova. É uma coisa diferente, entendeu? A gente já viu Doritos 3D? Parece que é tipo um cone, sabe? Amore. Pelo que parece aqui. Tá vendo? É tipo assim, são de vários países diferentes, ó. Esse aqui eu não sei de onde que é. Ah, é tipo fazer uma aventura gastronômica sem sair de casa. Olha esse aqui. Múria, a gente vai ter que testar esse. Qual? Não sei, tá vendo? Não dá pra entender o que tá escrito. Ah, mas parece bem infantil. Nossa cara. Olha que demais. Não, isso aqui tá demais. Parou tudo. Olha esses mini macarrons. Gente. Chocada. Tá muito lindo isso daqui. Olha isso. Bombas de cereja. Tá vendo? São de vários países diferentes. Cola candy. O que é isso aqui? O prédio doce de leite, será que é? Gente, um prédio. Olha isso, de camarão. Ai, que delícia. Nossa gente, como vocês estão inovando. Muito bom, né? Isso aqui é aquela toffee. O que você vai querer? Bom, vamos comer um desse? Vamos comer um desse aí, porque eu achei legal. Ou você quer um Doritos 3D? Então, eu gosto de comer Doritos com guacamole. Vai ser esse? Vai, vamos ver que a embalagem é bonita. O que é isso? Meu. Come primeiro. O canal é meu? Gente, olha isso. Ai, calma. O que é isso? Não sei, mas parece... Parece um chips enorme. Dá uma pergunta. Muito bom. Se não me dá uma comida. É. Tipo um chipzão. Nossa gente, muito diferente. Mas é muito bom. Cadê? É muito legal. Eu quero todo mês essa caixinha. Eu amei real. Não é bom? Vamos provar um outro? Escolhe. Vamos. Você quer a pipoca ou esse aqui? A pipoca de cheddar com caramelo. Escolhe você. Eu vou comer mais um pouco de Doritos. Ah! Vem umas... Vem umas de cheddar e umas de coisa, entendeu? Nossa! Come as duas de uma vez. Gente, tipo, é surreal de bom. Não tô brincando. Come os dois. Come os dois de uma vez. Come, não tô brincando. Mano, é muito bom. Ai, para. Eu não vou conseguir parar. Mais um, tá? Não, tá vendo que é muito legal essa caixinha aqui. Eu vou deixar o Insta para vocês. Porque é legal mesmo para você. Porque eu quero que eles me mandem sempre, gente. Comprem lá para eles continuarem me mandando. A gente come, ó. Super bom. Uhum. Tem que falar inglês. Thank you. Thank you. Porque eles são americanos. Amamos. Mure, come. Fica aí para ter mais presente para você. Mais para mim? Uhum. Ai, ai. Deixa eu dar me acomodar aqui. Fica aí com a sua pipoca. Estão bem. Hum. Oi. Esse daqui eu tinha visto. Mas eu não vi o meu, na verdade. Eu só vi o seu. Conta a história de como é que foi esse. A gente está trabalhando. A gente estava separando umas roupas suas lá no teu quarto. Uhum. Daí eu subi para fazer sei lá o que aqui. No que eu fui descer, eu vi pelo vidro ali, uma menina parada num carro assim, com duas sacolinhas na mão dela. E ela estava muito olhando para casa, sabe? Eu falei, bom, acho que ela quer levar alguma coisa para a Luísa ou ela está planejando invadir, sabe? Porque ela estava parada, olhando para casa. Falei, ah, deixa eu descer lá, né? Vamos ver o que ela vai entregar. Ela entregou isso. Ela tinha duas sacolinhas na mão. Daí eu falei, oi, tudo bom? É para você entregar para a Luísa e tal? Então, uma é para a Luísa e outra é para você. Ah, e daí o dia ficou feliz, né, Mure? Ah, você ficou toda despretenciosa. Só para pegar mais um recebido e de repente é para mim também. É da Gabriela de Mari, da DiMari Handmaids. E ela faz tudo à mão, sozinha. E sob medida também, viu? Olha que legal. Nossa, muito legal. Achei muito lindo. Não, é lindo. Eu já fui isso, óbvio. Já levei para casa e tudo mais. Hum, amei, gente. Ela arrasa e a renda é super boa, né? Muito boa. Adorei, Mure adorou também. Vamos fazer um ensaio nas duas, Muriel? Vamos postar assim, pretensiosamente. Essa é da Vizcaia Cosméticos. Gente, simplesmente amei. A Vizcaia lançou uma máscara de tratamento ultra brilho 3D em apenas 3 minutos, porque eu gosto de coisa rápida, então já me ganhou. Ela proporciona 95% mais brilho e 9 vezes mais movimentos nos seus fios. E ainda tem água termal, não tem sal, tem proteção UV, vitaminas E, B3, B5 e B6. Gente, e ainda é nesse rosa pink maravilhoso. Amei. Ah, esse daqui é o shampoo e essa daqui é a máscara. Amei. Sério, tá parecendo maravilhoso. Vou testar também, já vou levar para a minha viagem. E ainda ganhei... Ah, uma cordinha de óculos. Mentos. Sabe que tá na moda agora? Tá super em alta. Super em alta. Você coloca assim, ó. Mara, né? Vou dar para a mamãe. Imagina a Dani, a cara dela. Eu adoro um brilho, Leonina, né, gente? Vai arrasar. Mentos. Gente, mentos também faz alegria nossa aqui. Que ganhamos. Nossa, tem sabor novo. Sério? Chuta. Maracujá com manga. Amo maracujá. Amo maracujá. Também manga, não sou muito fã, mas... Maracujá vai roubar. Eu acho que vai roubar. Mentos traz mix de sabores tropicais. Edição limitada, hein? Marca traz ao mercado brasileiro a mistura tropical Mentos Primavera-Verão, unindo a doçura da manga ao toque azedinho do maracujá. Gente, sabe uma coisa que eu amo? É edição limitada. Ai, se eu trabalhasse numa marca, toda hora ia inventar sabor novo. O meu sonho é trabalhar, tipo, na mentos. Sei lá, ia criar uns sabores malucos. Eu ia, sei lá, fazer framboesa com kiwi. Ia ser bom. Bom, achei que você fosse fazer uma coisa bizarra. Não, framboesa com kiwi eu ia fazer. Bom. Mara. Eu amo maracujá de comer puro. Tipo, bom real. Tipo, nível mentos rosa. Ai, muito bom. Muito bom. Mais ou menos isso aí. Se você quiser me contratar, eu bolaria uns sabores bem legais também, tá? Legal que agora eu tô comendo isso no dente. É. Mas é tranquilo. Dia do batom Eldora. Gente do céu. Será que eu vou ficar mara? Igual Bruna Marquezine? Nós acreditamos no batom... Nós acreditamos no batom... Batom. Nós acreditamos no batom como forma de expressão. Eu também acho. Sabe o que eu acho? Que o batom é uma das maiores formas de expressão da mulher, sabia? Pelo batom que ela usa, dá pra perceber como ela é. Eu, no caso, meio sem graça, né? Quando eu tô buracochou, eu tasco um batom vermelho. Daí dá um up, né? Dá um up. Nós acreditamos no batom rosa. A cor máxima da felicidade também é a cor da confiança em culturas asiáticas. Pergunta importante. Quantas vezes você já confiou em si mesmo esse ano? Hein? Hein? Toma essa dura. Ganhei um... Ó. Ó. Um moletomzinho. Um moletomzinho com rendas da Letícia. Super chique. Confiante. Ganhei vários batons. Aqui eu faço. Tenho lápis, o batom, top coat. Gente, que demais. Rosa corajosa, vinho expressão, bronze instigante. Já gostei. Você gosta desse nude, pega o nude. Eu vou pegar o nude. Ou esse bronze. O bronze também é bonito. É meio nude, assim. Tamara também é tipo marrom. Mas eu... O que você diria uma mulher que gosta de batom nude? Ela é mais na dela, né? Ela gosta de nude. Ela gosta de mandar nude? É. Nossa, eu achei lindo esse nude. Chama nude confiante, gente. Arrasou. Amei. E vocês? Qual é o seu estilo preferido de batom? Mais presentinho de Eudora? Presentinho não, né? Presentão. Pele impecável a cada detalhe. Olha que peles lindas. Nova linha Skin Perfection. Longa duração, aliada tecnologia em sete produtos para tornar sua make impecável. Já amei, gente. Amo produto para pele. É meu ponto fraco. Temos o corretivo líquido. Nossa, eu estou precisando. Obrigada, porque o meu está acabando. É... De longa duração. Linha Skin Perfection. É... Temos também o primer matificante, que eu adoro. Vários corretivos. Vamos ver o que temos desse lado. Pó matificante, pó iluminador, paleta de contorno e paleta de blush. Vamos ver isso? Gente, calma, tem mais coisa aqui. Não para. Não. Nossa. Temos base para todo mundo. Hoje vai ter uma distribuição aqui em casa. Gente, que incrível. Base Skin Perfection de Eudora. Já vou ter que achar uma, porque a minha base acabou ontem. Amém. Então é hoje mesmo o seu dia de sorte, Muriel. Yes. Então é uma base de longa duração, FPS 15. Gostei. Gostei. Vamos ver aqui também esse contorno, que eu adoro. Olha que bonito. Achei bem bonito os tons aqui do contorno, né? Um tom para fazer iluminado, um tom mais escuro, um tom para fazer o bronzer. Bem legal, gostei bastante. E vamos ver o de blush. Ai, nossa, amei. Olha que lindo esses tons. São os tons que eu gosto. Um meio coral, meio amarronzado, assim. Esse aqui com brilho. Amei, gente. Eudora, vocês arrasaram. Sério, eu fiquei muito feliz com os presentes. E vou testar a base também. Muriel vai testar também e vai contar para a gente. L'Occitane. Lançamento da marca. Uma espuma de limpeza facial com 5% de manteiga de karité, que é o ingrediente principal, mais famoso aí da marca. Essa espuma de limpeza facial com sua textura cremosa e aveludada, amo. Desliza sobre a pele para ajudar a remover as impurezas, como maquiagem e resquícios de poluição. Ela se transforma numa espuma rica, adoro. E é enriquecida com karité, deixa a pele limpa e uma sensação de fresca e acetinada. Gente, amei. E olha que gracinha. Esse daqui já vou levar para a viagem. Achei muito fofo. Essa é necessaire. Gente, que chique. Muriel, você pode usar com isso. Ó. Ah, no rosto? É, você coloca isso no rosto. Olha que chique, gente. Você coloca isso na água. E daí você coloca isso aqui em cima. E daí você massageia. E vai formar... Nossa, tá uma delícia isso. Tipo uma mousse, uma espuma. Daí você tira daqui. Tipo assim, faz assim na sua mão. E aplica no rosto. Acho que é para ficar mais espuma ainda, entendeu? Mais concentrado. Mais concentrado. Gente, a gente... O que é isso aqui? Tudo bem. Fino, eu já estava fazendo... É, eu estava me imaginando de botar na cara. Ai, meu Deus. A gente tem que aprender muito com a L'Occitânica. A gente tem que aprender muito com a L'Occitânica os franceses. Luxe. Também sempre tem produtos muito legais. Divertidos. Tratamento de óleo quente para cabelos. Gente, olha que legal. Porque a Luxe tem toda essa coisa de meio ambiente e tal. Então a embalagem não tem... Ó. Não tem plástico, não tem nada disso. E daí você... Olha que... Gente, você coloca numa caneca com água. Gente, as pessoas estão inventando cada coisa. Coloca numa caneca com água quente, tá? Tá parecendo um chocolate. É muito lindo querer comer. Tá, eu tô querendo comer. Tem até gosto de cheiro de chocolate. Não, eu tô brincando. Se você aguentar não comer, gente... Então você vai virar um óleo que você coloca no cabelo seco, tá? Antes de você lavar com shampoo, deixa por 20 minutos. E seu cabelo vai ficar incrível. Tem um que é para cabelos damaged. Que é esse. Para cabelo, tipo... Que não tá bom, né? E esse é para cabelo que precisa de volume. O meu pode usar os dois. Fazer uma mistura, né? Tem volume. Tá ruim. Amei. E a Luxe, meu... Inventa cada coisa. Olha que bonitinho que vem. É muito fofo. Para, é muito legal. Obrigada, Luxe. Vamos fazer. Estamos quase acabando, galera. Meu Deus. No mês do Rock, não podíamos deixar de enviar os nossos pretos mais pretos para você arrasar no Rock in Rio. Ah, infelizmente não fui, mas posso arrasar agora em outubro, né? Ah, na nossa marca irmã, Marchette, separamos esmalte cheio de Atitude. Gente, os esmaltes da Marchette são incríveis. Amei esses esmaltes. Minha cara. Olha isso. Cinza e esse verde escuro. Achei muito chique. Muito lindo. Muito lindos. Amei. Ah! Nossa, e posso falar, esse lápis delineador, esse delineador preto à prova d'água da Toca de Natureza é um dos meus preferidos. Eu sempre falo dele aqui. É muito bom mesmo. Eu amo. Ele não sai. Ah, e esse delineador é ótimo também. É uma caneta delineadora e ela é fininha, assim, sabe? Super fácil de usar. Eu tenho esses dois produtos, assim, são produtos que eu adoro. E aqui que temos sombras. Uma preta e outra cinza. Adorei. Ai, gente, olha aqui. Vibes rocker. Amei. Nossa, Muriel. Então, a gente tá adulta mesmo, né? Depois da festa de unicórnio, a gente ganhou simplesmente um pônei unicórnio. Tem um personagem de uma little pônei que é super fashionista e tem tudo a ver com você. A Rarity. Gente, ela é minha soul. Com o quê? Minha pônei soul. Minha pônei soul. Não acredito que vai ter um filme sobre pônei. Nossa, a gente vai ter que ver. Vamos ter que ver. Não. Quem nunca sonhou em ganhar um pônei? Eu sonhava em ganhar um pônei. Eu ainda sonho em ganhar um pônei. Só que eu moro em apartamento. Eu nunca encontro um pônei. Sabia que um dia meu pai me deu um pônei, mas era mentira? Era só um cavalo pequeno dele que cresceu. Gente, mas eu amei uma little pônei. Tô muito chateada que não tinha isso aqui na minha época de criança. Você nunca teve um pônei? Óbvio que teve. Um desse assim? Não, assim não. Não era? Tinha cabelo roxo. Não tinha um óculos. Não era fashionista. Verdade. Os pôneis daquela época lá tinham no máximo uma estrelinha no bumbum. Não, gente. Isso aqui... Olha isso. Ela tem cabelo roxo. Ela tem um óculos. Tipo assim, óculos de or praticamente. Gente, sério. Eu amei. Obrigada, equipe Hasbro do Brasil. Só fico chateada que não tinha na minha época. Não tinha esse pônei tão legal. Meu Deus. Gente, se liberte dos medos, vergonhas, imposições, preconceitos e roupas. Olha que legal esse press kit. Ai, essa linha... Essa linha da Natura é todo dia. É muito boa. Como iremos abrir aqui? Ah, simplesmente já abri. Vista a sua pele. Olha que legal, gente. Vista a sua pele. Hashtag ocupe seu corpo. É um novo movimento da marca todo dia. Trata-se de um verdadeiro movimento que nasce com o propósito de ajudar as mulheres a se reconectarem com seus corpos e a redescobrirem através do toque. Gente, então temos hidratante. Esse hidratante é muito bom. De ameixa e flor de cerejeira. Temos unhas hidratadas. Ah, pra colocar na unha, na cutícula. Tudo também com esse aroma de ameixa e flor de cerejeira. Desidurante spray é corporal perfumado, que é pra você passar, assim, depois do banho. Olha, BB corporal. Isso aqui é novidade. Esse que dá um efeito meia calça. Hidrata, nutre e perfuma. Disfarce imediato das imperfeições, como manchas, marcas e vasos. Cobertura leve para todos os tipos de pele. Gente, que máximo isso. É tipo um BB cream pra pele, pra perna. E com cheiro. Por isso a meia calça. Agora tudo faz sentido. Que demais. Adorei. Natura, vocês arrasam. Adorei a iniciativa. E adorei os produtos, porque já sou fã, né? Sou muito fã desse aroma, gente. Esse de ameixa é muito bom. Bom, gente. Então vamos acabando por aqui com mais pipoca da Mais Pura, que faz a felicidade nossa todo mês com essas pipocas maravilhosas. A última vez eu levei pro cinema. Levamos. O Aldo virou. Cadê aquela sua pipoca aí? Levamos dentro da bolsa. Simplesmente pro cinema. E foi maravilhoso. Essa pipoca de caramelo e flor de sal é muito boa. E essa de lemon pepper também. É deliciosa. Ou seja, mais pura. Obrigada por sempre estar fazendo a alegria minha, da família inteira, da família da Muriel, dos amigos. Nossa! De todo mundo, porque todo mundo é fã. Espero que vocês tenham gostado dos recebidos desse mês. E é isso. Vocês gostam desse tipo de vídeo, querem que eu continue fazendo. Não deixem de dar um like, tá? Deu um vejo que vocês estão gostando. Então dêem um joinha no vídeo. Deixe seu comentário falando qual foi o recebido dos preferidos desse mês, porque teve muita coisa. Muito legal, gente. Tem o abacaxi. E é isso. Quem não tá inscrito no meu canal, se inscrevam aí. E até a próxima. Beijo!